O que é o Sabotage? Vim cobrar sangue bom Boa ideia quem tem Não vai tirar a ninguém Meditei Mandando som Com os irmãos da fundão Volta o canão Se os homens vêm Desfaço grandão Rap é o som Embora lá no morro Só louco A união não tem fim Vai moscar Se envolve jão Já vi seus pivete Dizer que rap quer curtir Ouvir te fortalece Não esquece Quem conclui é o mestre Basta que longe vou Vem pouco dolo Lutou pra conseguir forte dor Tem que depor E não voltar Sujou Bem-vindo ao inferno Aqui é raro Eu falo sério Pecados Antiquista Imortal Batifaria E meu Vai batalhar Tentar sorte Seja forte O seu destino Aqui resolve Paulo é cabulinho Só saudade Fez da vida Por aqui De mente erguida Sem mentira Com malícia Me passou Lição de vida Um bom lugar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano Sabotagem Vou seguir sem pilantragem Vou honrar Provar No Brooklyn Tô sempre ali Pois vou seguir Com dois meses Cara simples Gostavam mais de ouvir e aprender Até que Fatalidades com certeza É o seguinte Sempre assim Maquia velha E que maldade Se percebe aqui Cuidado é falsidade Estupim Dois mil graus É ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca vale Experiente É santo amar O apirituba O pobre sofre Mas vive A chave é ter sempre Resposta Aquele que infinge A lei na Blitz O pobre tratado Como um cafajeste Nem sempre Polícia que respeita Alguém Em casa invade A sopa ou fala Baixa ou você sabe Maldade Uma mentira Deles Dez verdades Momentos Ocular é respeito Estilo um cofre Só leva os mortes Filhos do vento Um super homem Lá cada vez Tem um largado Atrás do poste Quando inflama é capaz De entregar o irmão Pros homens Fujar se jogue O VAPS Não se envolve Anda só Nasso respeito É lei Também melhor Tipo maneira Estilique Exige uma furquíria Rap é milidia O integrante da família Com uma ideia fixa Que atinge a maioria Que ainda acredita Plano B Periferia Hoje quem pratica Tá ligado Que é o que liga Porque vira 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 Do ano dois mil Pra frente Homens do passado Pisando no futuro Vivendo no presente Há três tipos de gente Os que imaginam o que acontece Os que não sabem o que acontece E nós que faz acontecer No bolo glacê Unido a gente fica em pé Dividido a gente cai Quem falha cai A colaboração no som é a carta na mesa Aqui rima Black alien Sandrão É leão Sabotagem A vontade Na balada Desde ontem à tarde A habilidade É o álibi No beat Canja man Zé Gonzales Quem tá no erro sabe Cocaína no avião da FAB Ninguém vai deter o poder O crime Delacrime Que lidera OSP PHD THC No país de FHC Dream Team Da rima Essa união me dá autoestima Mestre das armas Do microfone A esgrima Vê se me entende O estudante aprende O professor ensina O verbo que fortalece Como vitamina Contamina Da nova velha escola Como o vírus é bola Piatti Rebola Sobrevivendo o inferno A obsessão é alternativa Eu quero o lado certo Brooklyn sul Paz eu quero Prospero Eu vejo o fim pro abandono Seixão rolando Ninguém aqui nasceu com dono Mas por enquanto Ainda tem muita mãe chorando Alguns parando Trampando ou se recuperando Do eterno sono Tipo Rafinha Eu e o Adriano Milagre em dobro O livramento Vem pros manos Tem que ter fé aqui Sim Tem que insistir Humilde Só assim Para progredir Enfim Quero juntar-se com os manos Que protestaram o preconceito Daquele jeito Eu sei que vou traçar os planos Cantar pras minhas manos Eu me emociono Eu não me escondo Me levantando Como deve ser Lá vem polícia Sai da pista Estrela à vista Bebe Andar de monte A chave A cara é ter deus em mente Longe daquele dois pente A quem não precisa Entende Sonic Agilidade Resistente Grupo em sul Eu não uso sobrevivente A gente Sou sabotagem Um bom lugar 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 Um bom 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 lugar